Em 85, no Brasileirão, no Palestra Itália Saudoso, o Palmeiras enfrentou o Bora Bahia Minha Porreta, Robson, lembra dele? Arriscou de longe e marcou, ô Leão! Essa dava pra pegar! Segundo tempo, Tonzinho, o mineiro de Uberaba, lembra dele? Recebeu sozinho e fez, o Leão ficou sentado no chão 2x0, ô Leão, dava pra pegar! Ah, o Verdão acordou e descontou com Wagner Bacharel de cabeça, o Bacharel hoje tá no céu e ficou assim, Palmeiras 1, Bahia, bora Bahia Minha Porreta, 2!